Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E como vocês já viram no título desse vídeo, eu fiz algumas comprinhas aqui para a minha casa e decidi compartilhar com vocês essas comprinhas. E já vou dar um spoiler, os próximos vídeos vão ser os tão esperados vídeos de tour. Ah, meu Deus, tour pela minha casa, ô, Senhor. Vamos para o vídeo, né, sem mais demoras, porque já vai ser longo, só para eu mostrar tudo. Eu, onde é que está? Ok. Guarde as faturas para poder falar para vocês quanto foi mais ou menos cada item. Assim, não sei se eu vou achar, porque essa fatura é muita letra, Jesus, é muita coisa aqui, não sei se eu vou achar, mas vou fazer os possíveis de lembrar e falar para vocês quanto foi cada item e onde eu comprei. Então, se já gostam desse tipo de vídeo, deixa o like, subscreve-te, vem conosco nessa comunidade dos Outra Vibe, amém? E vamos para este vídeo sem mais demora. Eu, obviamente, não é que eu vou deixar, assim, espera, será que eu vou deixar um item que eu mais mostrei para o final? Ah, não sei. Não sei. Vou só, vou começar o vídeo e vamos ver onde é que vai parar. Então, vou começar. Eu comprei... Ok, tá bom? Ok. Comprei dois conjuntos de cocos de vidro aqui para casa, porque não tinha cocos de vidro. Eu tenho um monte de taças, porque, assim, assim, recordando bastante, dois anos atrás, eu não fiz chá de panela, né? Então, pronto. Muitas coisinhas eu não tenho, mas muitas coisas eu também tenho. Tudo que me deu da minha casa foi a minha avó, a minha mãe e algumas tias. Então, eu recebi bastante taças, taças de vinho do Porto e vinho... Enfim, taça para licor, copo para uísque, copo para nozeiro, tudo! Isso, isso tudo. Mais copos eu recebi alguns apenas e eu não sei se que... Alguma coisa que aconteça com os copos, talheres, coisa assim que some. Eu não sei o que acontece, mas eu sei que some. Então, já não temos mais copos aí suficientes, porque nós estamos sem a receber visita. Então, eu comprei dois desses. O outro está aqui, comprei na da casa. O outro está aqui no sarco. Quanto é que ficou esse conjunto? Meu Deus, olha aí, se o bifo é na fatura, não vai dar muito certo. Cadê essa casa? Será que não está escrito? Não, não está escrito. Ok, copos de vidro, acho que foi esse. Caixa de vidro? Ih, não vai dar muito certo, não, de eu achar essa coisa aqui. Meu Deus do céu, cadê? É, ouve. Será que é isso que está aqui, caixa de vidro? Uau! Ah, copos. Achei. Obrigada pela paciência. Muito obrigada. Achei. Conjunto de seis copos. Cada um foi 4.800 quanzas. Na loja da casa. Comprei-os bem simples, porque queria mais muito simples. Ok. É, achei o preço do primeiro. Não, na verdade, vou deixar assim, o que eu mais gostei por fim, ó. Comprei-os bem. Esse conjunto de talheiros. Gostei desse, porque tem essa inclinação aqui, assim, nada a ver, né? Mas pronto, gostei. Faca e garfo. E cada um deles, eu não tenho a fatura, porque essa aqui eu comprei na MDC. Não tenho a fatura da MDC, não sei aonde que foi parar. É, mas foram cinco mil e tal quanzas cada. Cinco mil duzentos e tal quanzas cada, cada conjuntinho desses. E, sim, é estranho, mas sempre que vem visitas aqui, não temos facas, não temos garfos. Eu tenho... E sempre que eu quero fazer uma mesa posta, eu acabo por ter que usar facas diferentes e é bem complicado, então, é isso aí. Ok. Comprei também... Deixa eu virar só aqui o saco. Da casa. Eu vou deixar aqui, porque é muita coisa. Comprei várias velas, tem, porque vários itens decorativos aromáticos. Não sei se existem mais produtos. Comprei esse ambientador aqui, de panito. Eu devo confessar que eu não achei um, assim, que gostei muito, bué, 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 de ambientadores. E, ah, deixou um pouquinho a desejar, né? Mas, prontos, amei só já. E, ah. Vou mostrar primeiro, depois, para tentar ver o preço. Então, comprei esse aqui. Ele tem um aroma, assim, mais fresco, né? Comprei dois desses, porque o objetivo era ter o mesmo cheiro na casa toda. Mas, pronto, vai ficar complicado, né? Comprei dois desses. Comprei essa vela de canela. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa vela de canela, Jesus. Para ficar no quarto, tem um cheiro muito bom. Comprei essas outras duas velas de canela também. Parece que vai acabar cheirando a canela, né? A casa toda. Não era a intenção. Comprei essas duas velas de canela também na da casa. Essas eu vou deixar na sala. Mais para enfeitar. Vocês vão ver depois no vídeo da doutora. Mais para enfeitar, mas também vou acender para deixar um cheiro bom, né? Depois, enquanto ia acendendo. E comprei também essa aqui, que muito sinceramente foi a única que tem um cheiro que eu gostei. Mas é vela. Eu queria em ambiente. Ambiente, não. Criei aquelas de palito. Nesse cheiro, mas não tem. Ela chama SPA, da marca Acorde. Acorde. Frag... 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 Nossa, que chique. SPA. Hum, cheira mesmo a SPA. Acho que eu gostei. Cheira muito bom. Tem um cheiro muito bom. Agora, cadê a pastura, Jesus. Ok, amém. Deixa eu ver se eu acho onde está a parte das velas. Não deve ser difícil, né? Está aqui, ok. Vela de frasco de vidro, dois mil quatrocentos e cinquenta quanzas. E aí, então, varia isso, dois mil e quinhentos. Pronto, sou já. Vela de frasco... Ah, essas aqui são mais baratas. São mil e quinhentos quanzas. As de vidro são dois mil e quinhentos quanzas. Agora, cadê aquela com... Aham, ok. Ah, essas aqui são as mais caras, obviamente. São cinco mil e quinhentos quanzas. Mas, achei essas aqui muito interessantes. Por quê? Porque, assim, é recarga. Termina. Eu vi lá umas bem baratinhas, dessa aqui. Espero que eu encontre alguns cheiros que me agrade. Sempre dá para depois fazer recarga. Ou até, eu gosto bastante de criar os meus próprios aromas. Tanto é que na casa do banho, que eu estou na casa do banho também, fiz lá umas misturas com álcool, ou licenciar, uma coisa assim, ficou um aroma. Então, eu quero criar mais por causa do vidro e dos palitos. Porque depois o que está dentro é o que eu estou na casa do banho, por criar. Então, esse é mais um dos preços disso aí. Comprei também essa... Como é que eu vou chamar isso? Então, não sei. Este pedaço de madeira é mais um artigo de decoração para casa do banho. E por que que eu comprei isso? Comprei isso. Comprei a... 4.500 quadras. Eu mesmo, se me meia... Se me meia. Comprei isso e... Eu disse que ia deixar um item que eu mais gostei por final, né? Mas não vou. Vou mostrar já agora. Porque eu lembrei que ainda vou mostrar também neste vídeo. Alguns sapatos que eu comprei. E para quem não me segue no Insta, me segue no Insta, por favor. Porque lá eu postei uma imagem. Para vocês me ajudarem a escolher o sapato. E vou mostrar aqui qual foi o sapato que eu escolhi. Amém? No final. Agora eu vou mostrar. Primeiro, só assim, essa caixa já é muito fofa. Só a caixa já é fofa. Já eu vou fazer alguma coisa com essa caixa, né? Agora... Opa! Deixa eu abrir bem antes que ele me faz isso aqui. Agora eu vou vos mostrar. Tem que ter muito cuidado. Não sei se eu fosse fofa, eu vou... Até vou levantar. Mas só a coisinha mais fofa que eu comprei. É um conjunto para a casa de banho. Coisa mais fofa. Porque ele é todo branco. Na minha casa de banho, como vocês vão ver, ela é preta e branca. Então, tem aqui o dispensador. Por que eu achei que ia ser uma gota? Dispensador do jogo das mãos. E cá entre nós, eu comprei um jogo de banho que estava bem acessível para como está aqui. Não ajuda as mãos. Então, se vies me visitar, já sabes que o que está aqui não ajuda. Amém? Não precisava contar isso, mas pronto. Tem a saboneteira. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Porque ela tem um desenho aqui de flores tão fofo. Ah, vocês estão conseguindo ver. Ok, deixa eu mostrar aqui. Mais um. Ok. E dois fofos. Não está saindo. E dois fofos. Também tem desenhos colorais aqui muito fofos. Ok. Agora, quanto é que foi esse conjunto? E se eu cobrei um? Esse eu cobrei na MTC. Ah, não tenho a fatura, mas eu lembro do preço. Eu lembro, porque tinha uns mais caros. E esse dos que estavam lá, estava mais em conta. Estava 16 mil e tal quanzas. Mais ou menos 17 mil. E só fiz bem de comprar esse, porque depois fui na da casa. Esse kit todo saiu, vamos por aqui, 17 mil quanzas. Na da casa, assim, só o dispensador, já estava tipo 15 mil quanzas. Mas a saboneteira, 12 mil. Vendem separadamente. Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê que estava assim, tal caio. Mas pronto. Então, até gosto da compra. Mas o quê? Ah, não falei. Ah, falei o preço disso. O que é que eu cobrei também? Ah, deixei aqui no saco. Eu já estava esquecendo. Comprei essas duas saquetas para dar cheiro no guarda-fato. Tu penduras lá e dá um cheiro muito bom. Acho que eu vou ficar no guarda-fato, o outro vou pôr em algum cinto. Para dar cheiro. Quanto é que foi isso, cadê a fatura, as primas faturas. É, ok. Ah, foi mil e quinhentos, mil e quinhentos, não é? Ah, esse eu nem preciso ver, não estou achando aqui, mas eu lembro. Ah, está aqui. Foi mil quanzas cada. Cada uma delas foi mil quanzas. Cheira muito bem. Cheira muito bem. Mais outro item, antes de passar para os sapatos, algo que nós já queríamos comprar há algum tempo. Por quê? Porque sempre que nós recebemos pessoas aqui em casa, nós sempre temos algum sumo natural, sumo de muco, algo que salga, alguma coisa, não é? E não temos mais ou menos onde servir. Então, nós pensamos em comprar. Esse bebedor, posso assim falar, é? Coisinha mais fofa. Ainda não montei a torneira. E eu comprei isso na MDC. E de todos os sitos que eu fui, estranhamente, lá foi o que eu achei mais em conta. Esse tem 5 litros. E dos que eu estava vendo, normalmente, ficava por 20 e tal mil quanzas, 20 e poucos mil quanzas. Esse aché 17 mil quanzas. Então, eu pensei, meu Deus do céu, tenho que aproveitar para comprar. E aí, então, comprei. Mas, eu acho que vou deixar ele na sala, é comum, item decorativo, porque eu achei ele tão chique, né? Tão fofo. E aí, então, é isso aqui. Ele vem lá com os itens de limpeza e tudo mais. E agora que acabou a zona toda da casa, vamos passar com os sapatos. Antes de mais nada, deixa eu dar um background. Que eu, quando comprei esse sapato, na verdade, até agora, depois de eu comprar, eu só tinha ficado já com umas sabrinas. Quem me segue, quem já viu meus vídeos de minimalista e tudo mais, sabe que eu tinha apenas 4 pares de sapato. Tinha 3 sandálias e umas sabrinas. E as 3 sandálias, coitada, já estavam comigo há anos. Então, elas já precisavam ser dadas para outra pessoa. Já estavam muito mal, muito gasta. Então, eu só estava vivendo com uma sabrina, 2 pares, 2 tênis. E aí, só isso, uma sabrina e 2 tênis. Então, eu precisava mesmo comprar. Então, eu passei na C-Side. E agora, eu vou mostrar, eu comprei 3. Gente, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. E vou abrir a outra. Então, eu comprei essas sandálias, que foi o item do calçado mais caro, né? Deixa eu aproximar para vocês verem. Para vocês verem os detalhes dela, tão fofos. E ela é bem confortável. Bem confortável mesmo. E aí, comprei. Outra coisa que eu descobri, que eu aumentei o meu número de... Como é que chama isso? Eu antes só estava 36. E agora, eu faço 37. Uau! Sério, eu pensava que eu não fosse mais crescer. Isso significa que eu estou a crescer. Todos os sapatos só me serviram 37. Uau! Fica muito triste. Só uma side note aqui. E aí, então, comprei essas sandálias. Foram 19 mil, blá, 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 blá. 20 mil. 20 mil quase essas sandálias. Espero que durem. Pelo valor que me custaram. Amém? Amém? Comprei essa roupa, que já dá para várias... Várias roupas. Comprei esse sapato aqui. Eu achava que eu não iria usar esse tipo de sapato, mas nem que eu gostei. Ele é bem confortável. Bem confortável. Deixa para cima aqui. Ai, que fofo. Ele é tão chique. Essa aqui foi 14 mil, blá, blá, blá. 15 mil. 15 mil quase. Só espero que durem. E agora é o momento de quem acompanha-me do Insta saber qual foi daqueles três sapatos que eu escolhi. Era um bege, um branco e um castanho. Pensem embora que eu queria ir aos três, né? Mas não ir aos três. Eu escolhi... Ui! Tcharam! Eu escolhi o número um. Aquele era o número um da lista que eu coloquei. Também foi 15 mil quase. Eu vou aproximar aqui para vocês. Que delicadeza. É a coisa mais fofa. Ele é bem confortável. Uau! E... Com isso, acabou a lista de compras, né? A quantidade de coisas que eu comprei para casa e também para mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários qual dos sapatos tu mais gostaste. E qual dos itens de casa tu comprarias para a tua casa. Amém? Compartilha esse vídeo. Que a meta ainda é bater os mil inscritos esse ano. Oh, Senhor! Muito obrigada. Tu que sempre comentas. Já te desafio a deixar um comentário. Deixar um like. Compartilhar o vídeo. Amém? Seja muito bem-vindo à nossa comunidade. E é isso. Vocês já sabem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muá! Tchau.